Bom, agora na economia, com a quarta alta seguida, as vendas do varejo cresceram 3,4% no mês de agosto. Denise Campos de Toledo, a alta já era esperada, mas foi melhor do que a encomenda, Denise? Foi melhor do que a encomenda, viu, Tiago? Um dado muito positivo do varejo, uma reação quase generalizada, inclusive quando a gente pega o varejo ampliado, que inclui também veículos e material de construção, houve uma expansão importante de 4,6% em relação ao mês de julho, em relação a agosto do ano passado, cresceu 13,9%, não é? Então você vê uma recuperação geral, quando você pega aí por segmentos, quase todos tiveram variação positiva, tem uma freada pequena aí em supermercados, mas a gente pode até entender que as pessoas estão tentando economizar mais por causa do aumento de preços de alimentos, de vários outros produtos, mas no geral a gente tem um desempenho positivo e ficou acima da média histórica, nós tivemos aí 2,6% acima do recorde anterior de outubro de 2014, isso considerando não o varejo ampliado, mas o varejo em geral. Então são várias recuperações aí, dados positivos consecutivos, o que dá a entender que o comércio está engatando de fato uma retomada depois daquele tombo pesadíssimo inicial, em que apenas serviços essenciais puderam continuar trabalhando. Agora é preciso considerar, Tiago, que isso tudo tem muita relação com pagamento de auxílio emergencial, isso foi um reforço de caixa importante para os consumidores de modo geral, aumentou a massa de recursos disponíveis para o consumo, ajudou a recuperação. Agora a gente vê o auxílio emergencial sendo cortado e depois no final do ano ele deixa de existir. Então vamos ver como é que vai reagir o mercado de trabalho, mas sem dúvida alguma quando você vê um setor reagindo dessa forma com o aumento das vendas, isso pode estabelecer uma perspectiva melhor, inclusive em relação à geração de emprego. Nós já tivemos os dados do Caged Positivos, que é aquela contratação formal, é esperar que na informalidade também venha uma reação. O mercado de trabalho vai ser muito decisivo nessa transição aí quando acabar o auxílio emergencial. Sim, e o outro mercado, Denise, o financeiro, preocupações ainda com questões fiscais, o próprio orçamento, tudo meio incerto ainda, né Denise? Tudo muito incerto, viu Tiago? E esse mercado continua muito agitado, com muita volatilidade, a gente vê uma preocupação crescente com relação à forma como o governo vem tratando das questões fiscais. A gente vê a possibilidade de adiamento da proposta final do Renda Cidadã, para depois das eleições. A gente vê dificuldade para a formação da comissão de orçamento, tem interesses, inclusive, em relação às eleições para a presidência da Câmara, o que só vai ocorrer no ano que vem, a preocupação com o orçamento de 2021, que se não houver uma discussão, uma formalização, o governo pode ter dificuldade para bancar despesas correntes, mesmo aqueles gastos de gerenciamento dos serviços públicos, e tem a questão do Renda Cidadã, que cada dia surge uma ideia de como ele vai ser financiado, isso traz muita preocupação com relação ao teto de gastos. Ontem, Paulo Guedes disse que não há intenção de prorrogar o auxílio emergencial, ou mesmo o orçamento de calamidade que nós tivemos neste ano, mas a gente vê uma posição mais enfraquecida de Paulo Guedes, e ele mesmo cedendo em vários pontos. Então, quando o presidente reafirma a posição de Paulo Guedes, mas diz que a palavra final vai ser de Guedes e do presidente Bolsonaro, a gente vê um componente político ganhando força. Tudo isso traz muita desconfiança para o mercado, e, consequência, a gente vê o câmbio pressionado, a gente tem visto a Bolsa sem força para subir, para acompanhar o movimento internacional, que continua muito positivo, de recuperação das Bolsas de Valores e curva de juros, e isso bate exatamente nas contas públicas. Aumenta a curva de juros, o governo tem de pagar mais para captar recursos no mercado com a colocação de títulos, tem que encurtar a dívida, então é um termômetro muito preocupante do que tem acontecido. É importante que o governo consiga se ajeitar, aparar as arestas do lado político e sair com a formatação do Renda Cidadã, do orçamento do ano que vem, e quem sabe avançar com reformas, o que hoje parece bem difícil, viu, Tiago?